Conselho, um samba-canção de Benedito Sedeiro, gravação de José Lopes. Meu amigo te levanta desta mesa, obedece teu amigo que te chama, a bebida simboliza tua frateza e a vitória da mulher que não te ama. Meu amor, eu também fui fracassado, classificado conforme o palco, foi abençoado, tomou-me derrotado e a vitória também foi de mulher. Hoje ao ver-te neste campo, eu ia dar, quase sem forças pra poder te levantar. Vejo na frente o espelho do passado, quando estava neste mesmo teu lugar. Meu amigo, eu serei o Deus bem, tiradamente a mulher que não te deu. Não perda mais, obedece o meu conselho, que algum dia voltarás a ser Deus. Hoje ao ver-te neste campo, eu ia dar, quase sem forças pra poder te levantar. Vejo na frente o espelho do passado, quando estava neste mesmo teu lugar. Meu amigo, eu serei o Deus bem, tiradamente a mulher que não te diz. Não perda mais, obedece o meu conselho, que algum dia voltarás a ser Deus. No perda mais, obedece o meu conselho, que algum dia voltarás a ser Deus. No perda mais, obedece o meu conselho, que algum dia voltarás a ser Deus. Obrigado.